O Ministério da Agricultura determinou a interdição de mais três frigoríficos hoje. Mas garante que as irregularidades encontradas não representam risco para a saúde da população. O governo avalia que houve avanços importantes nas negociações com parceiros comerciais nos últimos dias. No quadro da situação dos mercados internacionais, sinal verde para a carne brasileira desde sábado na China, Chile, Egito e na Coreia do Sul. O Brasil continuou mantendo a suspensão temporária dos frigoríficos investigados, toda a União Europeia e mais nove países. Outras 14 nações mantêm a restrição a toda carne que venha do Brasil. O governo decidiu manter a mobilização porque ainda são 23 os países que estabelecem restrição parcial ou total à carne brasileira, além de toda a União Europeia. A balança comercial divulgada hoje mostra que na última semana de março, a queda nas exportações chega a 20%. A ordem agora é tentar reverter as restrições estabelecidas por Hong Kong, o maior dos importadores do produto. Agora à noite, técnicos do Ministério terão uma conferência telefônica com autoridades de Hong Kong para uma rodada de explicações. Amanhã será a vez da União Europeia. O comissário para a segurança alimentar do bloco, Vitenis Andriukaitis, vai se reunir com os ministros da Agricultura e da Saúde. Hoje, no Rio, ele fez forte defesa da importância de se garantir alimento seguro à população e de se reconquistar a confiança perdida. O ministro da Agricultura foi aos industriais do setor na CNI e deixou claro que vai ser longo o caminho para manter mercados e recuperar a boa imagem do Brasil lá fora. Aqui dentro, as restrições foram ampliadas hoje. Os frigoríficos interditados pela Força-Tarefa de Fiscais do Ministério da Agricultura agora são seis. A lista inclui uma unidade em Mineiros, Goiás, duas fábricas de um mesmo frigorífico, uma em Jaraguá do Sul, Santa Catarina e outra em Curitiba, no Paraná. E mais três outras unidades foram interditadas hoje, também no Paraná, em Colombo, Sapo Pema e em Castro. O secretário de Defesa Agropecuária nega que haja risco sanitário. As descobertas não trazem risco à saúde pública. São problemas de fraude econômica que têm que ser apurados no processo, mas não trazem risco à saúde pública. No final da tarde, a Secretaria Nacional do Consumidor determinou a retirada das prateleiras de produtos do frigorífico interditado em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O ministro da Agricultura convocou todos os 27 superintendentes estaduais da pasta à Brasília. Admite que apenas 10 deles são de carreira. Os outros 17 são indicações políticas. Esse é o ponto de atenção que eu disse. Olha, vocês chegaram por indicação política, porém, a responsabilidade, porém, o dia a dia, o repórter de vocês é para com o Ministério da Agricultura e não tem que ficar fazendo favor político para lá ou para cá.